Olá, vamos às nossas principais pautas de hoje. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai se reunir com o conselheiro federal e ministro do exterior da Suíça, Ignacio Cassis, no Palácio do Itamaraty. Os dois vão falar sobre o andamento do acordo entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio. Também está na pauta o pedido feito pelo Brasil para aderir à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E no Rio de Janeiro, outra reunião importante, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontra com o ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás dos Jovens. E agora um lembrete aos estudantes. Termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para entrar com o recurso relacionado à isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. O site para recorrer dessa decisão é enem.inep.gov.br. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Tchau!